Vamos agora receber Ulisses Nascimento da Universidade Federal do Maranhão, no Brasil, via remoto. Eu sou o professor Ulisses, sou professor da Universidade Federal do Maranhão, sou mestre e doutor em Química Analítica, especialista em Gestor Ambiental e recentemente há pouco mais de um ano eu sou coordenador e líder do Grupo NARP, que é o Núcleo de Análise de Resíduos de Pesticida da Universidade Federal do Maranhão. Desde então a gente vem sempre trabalhando dentro dessa perspectiva de combustíveis alternativos, síntese orgânica e também avaliação de impactos e diagnósticos ambientais. E hoje a fala que nós viemos fazer aqui, a nossa conversa, não vai ser muito no sentido desses temas que a gente vem trabalhando. É muito em função de uma inquietação, que alguns até colocaram aqui, a questão dessa falta de conexão que a gente tem, né, de todos esses atores que são fundamentais para que os processos, independente de quaisquer que sejam eles, aconteçam. É a proximidade e a importância da academia, no caso, eu coloquei aí como tema a ciência, mas a ciência hoje, basicamente, a maioria da ciência produzida no nosso país acaba vindo das nossas academias, das nossas universidades, institutos e centros de pesquisa. Essa academia, o tomador de decisão, né, como agente político e outros partícipes desse processo, inclusive, às pessoas, né, as pessoas que são impactadas com qualquer tipo de ação para a melhoria ou transformação de duas vidas. A questão, quando a gente sempre fala, e foi comentado aqui pelo professor Helder, se eu não me engano, ele comentou que a questão da transição energética, ela é puramente uma, ela por si só, dentro da perspectiva de uma transformação de matriz energética, ela não resolve, e não é a ideia esse mais adequada do que pode realmente fazer transformação na vida das pessoas. Nós precisamos de uma transição que ela seja justa. Então, essa transição, ela tem que, como assim, bem colocado pelo professor Helder, ela tem que contemplar todos esses segmentos. Tem que contemplar as pessoas, as pessoas têm que ter acesso aos efeitos benéficos dessa transição, seja com maioria da qualidade de vida, seja com empregos adequados e dignos, e uma remuneração adequada e digna, caso esta comunidade, ela esteja interessada nesse processo, e isso não violente suas raízes ancestrais. Então, entendo que, para termos essa transição justa, o papel das universidades, dos institutos e dos institutos, dos centros de desenvolvimento de inovação e tecnologia, eles são fundamentais. O que acontece hoje? Hoje, pelo menos é uma percepção que a gente tem, pelas relações que a gente tem, inclusive, com todos esses eventos, com os setores produtivos e com os tomadores de decisão, a gente percebe que tem uma certa desconfiança da capacidade dos centros e das universidades entregarem o que se propõe a entregar. O que se propõe. E essa desconfiança, ela é vã, ela precisa ser desconstruída. Assim como também nós, acadêmicos, que algumas vezes a gente tem uma dificuldade de acreditar que aquele trabalho pode ser implementado. Aquela perspectiva que está sendo colocada aqui, ela pode ser implementada e não desvirtuada por algum tipo de interesse político sazonal. Então, há essa barreira, tanto de uma extremidade como de outra, de como fazer, juntar esses entes para que as coisas aconteçam. E aqui, dentro disso, a gente tem aqui um conceito simples de transição energética, que eu não vou me ater a ele, mas é para deixar claro que ele não contempla o tipo de transição que nós precisamos no Brasil e que precisamos no mundo. Não é meramente essa transição, essa mudança, essa redução de utilização de combustíveis, de movimentos de fontes fósseis ou petrolíferas na geração de energia. Não é apenas isso, a gente tem que ter uma transição que seja justa e, para que seja justa, ela tem que ser transformadora das vidas das pessoas. E isso, pessoal, para que isso aconteça, eu entendo que a ciência representada por esses entes que eu te falei ainda há pouco, ela tem um papel fundamental. E nós, a ciência, nós que estamos trabalhando dentro dessas questões, a gente não pode se furtar a responsabilidade de, quanto chamado, inclusive se mostrar como partífice protagonista nesse processo. Porque se nós, da academia, se nós não entendermos entendermos que vamos, que não entendemos que é a nossa posição, que é importante a nossa participação no processo, esses somadores de decisão vão pegar aconselhamento de outros entes. Entes que talvez os interesses não sejam tão republicanos e não sejam voltados à melhoria da qualidade de vida no planeta. e a redução dos impactos dessas crises climáticas extremas. Então, é importante que a gente tenha isso em mente enquanto pesquisadores, enquanto produtores de conhecimento e também como formadores de recursos humanos. Porque hoje, tecnicamente, nós fazemos formações excelentes. Hoje, enquanto instituições de ensino, nós formamos aquele profissional que os setores produtivos querem. Mas acredito que há uma necessidade de uma mudança, inclusive, nesse sentido. De não formarmos apenas o que esses setores produtivos querem, mas sim começar a formar esses recursos humanos que eles precisam. E esse recurso humano que eles precisam deve estar alinhado com a perspectiva das questões ambientais. Não estou falando de formação de recursos humanos que sejam ativistas ambientais dentro da empresa, não. Mas que sejam técnicos com noção da importância do seu papel, inclusive na maioria da qualidade de vida do que o cerca. que ele perceba que todas as suas ações, inclusive dentro de uma instituição privada, ela também tem importância numa coisa mais global, que é a precaução com as questões climáticas. Certo? Pessoal, alguém vai me orientando o tempo? Porque eu estou vendo aqui no meu ponto. Desculpa. Então, é isso. Então, nós temos esse papel, tanto na verdade de aconselhamento, de propor tecnologias, né? Estudá-las, essas tecnologias, e apresentar como soluções. Então, mas fazendo um breve aqui, esse resgate, né? Das políticas, né? Que foram implementadas historicamente aqui no Brasil, para a gente hoje estar com uma condição até relativamente boa, quando a gente compara com os outros países, da nossa matriz energética ser relativamente renovável, né? A gente tem aí um investimento muito grande em hidroelétricas, começado ali, maturado ali nos anos 70, 60. A gente teve o proálcool, né? Que, inclusive, proálcool, eu costumo dizer que proálcool, eu costumo dizer não, é fato, né? É nosso caso de sucesso, inclusive estudado internacionalmente, de produção de combustível alternativo, né? Inclusive, muito chamado de bioetanol. Nosso bioetanol é referência mundial. E, inclusive, a gente tem que registrar que ele é pouco lembrado, dentro da perspectiva, como uma estratégia de transição energética, né? Eu fico falando sempre na questão da transição energética, que ela deve ser justa, pessoal, porque tem que incluir. Porque seria muito fácil, né? A gente falar em transição energética se todas as pessoas pudessem comprar uns carros elétricos da Tesla. Se todo mundo pudesse ter acesso a esse tipo de tecnologia, era muito fácil falar em transição energética que a gente teve. Mas, até hoje, nós estamos falando de conectividade, das pessoas terem acesso à informação, de acesso à educação. Então, em algum momento, essas questões ignoraram as partes mais fragilizadas e, inclusive, um componente fundamental no processo, que são as pessoas, né? Além disso, nós temos aí também o programa de biodiesel nos anos 2000. Esse programa incentivou, inclusive, deu a produção, pesquisa, tecnologia, inclusive, nas universidades, quase toda a universidade construindo um laboratório, um laboratório de biodiesel, investiu, teve um avanço. Inclusive, nós tivemos políticas de mistura do biodiesel com o diesel, que, inclusive, recentemente, em função da pandemia, a forma que encontraram inicialmente para reduzir o valor do diesel foi reduzir a quantidade de biodiesel que demorou anos para a gente chegar em 12, eu acho que hoje está em 10 ou 8, me corrija, não sou enferrado. O RenovaBio, que foi também dentro desse programa do biodiesel. Hoje, nós vimos uma evolução sobretudo aí da quantidade de energia solar, produção de energia solar, e hoje se fala muito na questão do hidrogênio verde. Também o professor Helder comentou que há muito tempo ele já falava, já trabalhava com essa perspectiva do hidrogênio, e é fato, a gente tem essa ideia do hidrogênio, que o hidrogênio está na matriz, faz parte de uma gama gigantesca de setores produtivos, mas hoje a gente tem investido, eu diria até que, para os países europeus, é o baluarte da transição energética, é o hidrogênio verde, mas a gente está em fase de construção, tem poucas plantas em funcionamento no planeta, mas está em fase, inclusive, de comprovação de conceito. Muitas dessas plantas, elas são até plantas pilotos. Aqui é um cenário rápido, que a maioria aqui de vocês tem conhecimento da nossa matriz, nossa matriz energética, que é praticamente 50% de renovável, enquanto a matriz do mundo está com 5, e 6 são dados aí de 2001. Nós já temos uma condição, que é a meta do planeta, para 2030, se não me engano, 2030. Então, com isso, nós temos um certo, um certo lastro para avançar, para avançar, inclusive, por questões climáticas, geográficas, condições de controle e de tecnologias bem estabelecidas aqui no Brasil. Então, a gente tem muito, tem um papel fundamental, inclusive, de ser protagonista na descarbonização do planeta. Pessoal, e quando eu falo nessa questão de descarbonização, a gente vai considerar a questão dos créditos de carbono, mas sempre considerando que a gente não está, não pensa nessa questão de crédito de carbono, esse fator, dentro dessa perspectiva de anuência para a emissão de gases de efeito estúdio, mas tendo uma perspectiva que seja devidamente regulamentada, que realmente faça sentido para a maioria da condição de vida do planeta. Aqui nós temos uma mais detalhada, essa matriz energética, ela tem um diferencial, a gente vai ter uma matriz elétrica, na verdade, praticamente por volta de 80% de fontes renováveis, enquanto a média global é 27%. O que é interessante, a gente está vendo esses dados aí, são em 2022, a gente teve uma evolução, sobretudo, na energia solar, frota-flotaica, muito por avanço de algumas plantas industriais, mas especialmente por plantas de unidades residenciais descentralizadas. a gente tem, inclusive, um potencial muito maior. Mas, a maioria das pessoas que não estão no campo, na discussão dessas questões ambientais e nem sobre o debate de fontes de energias renováveis, pensam, geralmente, quando pensam em energia renovável, pensam exclusivamente nessa energia solar e, por vezes, até na energia eólica. Mas, eu acho que a professora Patrícia comentou aí sobre a questão da biomassa. a biomassa é uma realidade. Nós temos hoje algumas indústrias e refinarias de açúcar e etanol que são autossustentáveis em termos energéticos e, inclusive, colocam no sistema internacional o excedente. Então, a biomassa é uma realidade. Inclusive, a passa deixa de ser um problema para ser uma solução. Então, é algo que tem que ser incluído dentro dessa perspectiva desse momento de transição. Aqui, a gente coloca alguns desafios. Pessoal, estou falando muito rápido porque o tempo é curto e está acabando. Aqui, a gente tem alguns desafios que será esse desmatamento ilegal em 2028, restaurar esses 18 milhões de hectares que acredito que hoje esses dados, essa quantidade de área a ser restaurada, ela é maior. então, tem que ter essa preocupação, mas dentro de uma perspectiva de restaurar essas áreas e reflorestar com árvores nativos da região. E aquilo que eu falei ainda há pouco é que a meta era em 2030 de ter 45 a 50. Isso é dentro da questão do planeta. E o Brasil, ele tem todos os elementos para ser protagonista nesse processo. E como fazer isso? aqui no Brasil, a gente tem várias possibilidades. Será se dá para a gente fazer uma transição energética usando como referência o etanol, que nós somos produtores mundiais e reconhecidos com avanços nessa tecnologia? Ah, mas o etanol é caro, mas será se não seria interessante a gente fazer um trabalho de divulgação do etanol, não só pela perspectiva da eficiência no motor ou que isso é questionável, mas sobre sobre valores, mas também da fundamental importância na redução de utilização da gasolina? Será se a outra pauta que é bem controversa, será se realmente o gás natural ele pode ser utilizado como uma estratégia para a transição energética? E o etanol de milho? E as biomassas? Por que nós não temos disseminado pelo país usinas de lixo para a produção de energia a partir dessa biomassa com a devida classificação? Isso tudo que eu estou colocando aqui, pessoal, são dúvidas, mas são dúvidas que nós temos as respostas dentro de nossas academias. Quando a gente conseguir organizar e dar espaço para as universidades ou a universidade alcançar esses espaços, centros, pesquisadores, sejam ouvidos, a gente tenham um repertório de conhecimento acumulado que precisa ser utilizado nesse processo, que precisa ter um certo participar, estar próximo dos tomadores de decisão, porque com essas atitudes a gente consegue sim alcançar e alguns, se não todos, esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Pessoal, eu passei do meu tempo, agradeço a oportunidade e bom dia e boa tarde e bom evento a todos. Obrigado.